Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo em grupo. Vamos ler o capítulo 11 do Nosso Lar, Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas achavam no oposto. Chamavam no oposto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços? Exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem em sejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que não me seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora eu sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera benefícios enormes. Esfervilhava meu cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-la, aproveitei um minuto para valerme do companheiro o quanto possível. Lízias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum, se nas esferas materiais, cada região, cada estabelecimento, revelam traços peculiares, imagine a multisciplidade de condições de nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si em nosso lar. Constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas, em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interromguei. Partiu daqui a interessante formação dos ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunviziam, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização e ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é iminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é condicida aqui a título de favor. Somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de dez anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorridos longo estágio no serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lízias continuava. Quando os recém-chegados nas zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o decorrer do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação, esclarecimento, a fim de que se preparem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada dez anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. Não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações afetativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, da alimentação, distribuição de energias elétricas. Olhe já aqui, minha gente. Energia elétrica. Trânsito, transporte e outros. Vejam, amigos, é como aqui na Terra. Tem tudo igual. Naturalmente, muito mais bem preparado do que o nosso aqui na Terra. Continuando. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio, eu interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Olha só que complexo. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, às tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se, às vezes, das alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lízias explicou fraternalmente, Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Vocês estão observando? Existem oficinas em nosso lar, e os trabalhadores que lá estão ficam ouvindo música. Isso é muito interessante. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os centores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse interim, porém, chegávamos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lízias, chamam-lhe no pavilhão da direita para o serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações. Vamos ver que observações nós temos aqui. Primeiro, as colônias espirituais não são idênticas. Assim como na Terra, as cidades são diferentes. Os países são diferentes. Usos e costumes, hábitos, rotinas. Também a paisagem, sistemas de organização, leis e principalmente as pessoas. Todas as coisas seguem condições específicas, segundo os níveis evolutivos. Eu completo culturais e tudo mais, necessidades de toda a ordem emocional. Vemos, por exemplo, que em alguns países é aceita a tourada. Em outros, não. Alguns permitem que se abortem filhos. Em outros, não. No plano espiritual, não é diferente. O mesmo se dá com paisagens. Uns áridos, outros fartos em água. Uns gelados, outros tropicais. Uns com fartura para os habitantes, outros miseráveis. Vemos novamente que no plano espiritual, tal como na Terra, a diversidade de condições e possibilidades é vasta. Essa diversidade pode ser por simples organização do grupo que ali habita, como pode estar relacionada com as condições espirituais. Colônias em planos mais elevados são mais etéreas, com menos necessidades materiais, onde os níveis são tão inferiores que as condições são ainda mais dramáticas do que no mundo físico. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro 6 da série Libertação. Ali, as organizações infraterra são terríveis. Depois nós vamos chegar lá, vocês vão ver. As pessoas buscam estar onde se sentem bem. Elas se reúnem segundo o seu nível evolutivo. Aqui na Terra, essa possibilidade é mais difícil. Convivemos com as pessoas de níveis espirituais diferentes. Numa mesma família, podemos ter alguém muito bom e caridoso. E outro egoísta e perverso. Isso ocorre para que nos ajudemos a evoluir. Uns se exemplificam os outros. Os mais espiritualizados influenciam os que ainda não entenderam que o bem é o caminho. Os menos evoluídos são instrumentos para os que já estão no caminho do bem. Exercita a sua paciência e a sua fraternidade. Outro item. Também as colônias influenciam umas às outras. Lízias relata que o nosso lar busca exemplos a seguir em colônias mais elevadas. E o nosso lar é modelo para outras ainda em desenvolvimento. Lízia cita a colônia Alvorada Nova, que foi fundada há muitos séculos antes mesmo de o Brasil existir. Recomendo a leitura sobre essa colônia. O link no YouTube. Vocês vão encontrar e vão poder aprender muito sobre essa colônia. Méritos. É outro item que nós vimos. Vemos que no plano espiritual as pessoas ocupam tarefas seguindo rigoroso plano de desenvolvimento espiritual. Quanto mais elevada a tarefa, mais abnegação e responsabilidade é necessária. Bem diferente do que o mundo encarnado, onde um apadrinha o outro e é colocado em posto mais alto. É necessário muito tempo para que uma pessoa possa ocupar uma tarefa mais complexa. E é sempre exigido mais aprimeiramento pessoal. Periodicamente, esses espíritos reencarnam para exercitar seu aprimoramento. Por outro lado, o descanso também é considerado. E os postos mais elevados, por responsabilidade de cada um, acaba sendo menor. A abnegação e responsabilidade fazem com que essas pessoas abram mão do seu descanso em benefício dos atendidos. Outro item interessante é a música. Vemos que a música melhora o rendimento dos trabalhadores. Em nosso lar, há pessoas que trabalham em atividades semelhantes à terra. Linhas de produção de vestuário, reparo ou construção de equipamentos ou mobiliário. São operários comuns que ocupam seu tempo no plano espiritual para o bem-estar de todos. Sabemos que tem um tipo de salário com o qual podem ter o que precisam, ou até mesmo doar a quem eles queiram. Temos esses exemplos mais adiante em outros livros da série. Soube que a atividade com crianças, o valor recebido é em dobro. O que nós encontramos em Kardec que vem corroborar isso que nós lemos? É interessante estudar o capítulo VI do Livro dos Espíritos. Ali vemos questões sobre as condições dos espíritos na erraticidade. Esse termo é usado para os espíritos que estão fora do corpo físico, período entre as encarnações. É usado o termo erraticidade. Os exemplos que encontramos nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Resposta. Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm e observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Questão 229. Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes recorrem os inconvenientes? Resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal deixem o corpo, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal. Não por se achar o espírito inteiramente desprendido na matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Questão 230. Na erraticidade o espírito progride? Resposta. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que ele põe em prática as ideias que adquiriu. Quando a gente lembra, né, amigos? Questão 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Resposta. Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito perde o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, vamos observar que quanto menos necessidades materiais a gente tiver, mais fácil a gente atingir uma felicidade. Eu acredito que mesmo aqui na Terra, porque você precisa menos, você tem menos ansiedades, e no plano espiritual, mais ainda. Então, gente, vamos pensar nisso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço. E aí Tchau. Tchau.